De volta com o Tudo de Bicho, muito obrigada aí pelo carinho, né, pela audiência, todos os sábados aqui junto com a gente, pra gente falar dos nossos bichinhos de estimação. Já me segue, coloca aí, arroba em inglês de feijotev e segue também o Instagram do Tudo de Bicho, porque vem um super sorteio, a gente deixou, não pra essa semana, mas aí na próxima a gente vai fazer um super sorteio, então já segue a gente lá, arroba Tudo de Bicho TV, pra gente fazer, vai ser incrível, gente, vai ser prêmios incríveis pra vocês, então já segue a gente lá. Tá, e manda sua foto com o seu bichinho, porque eu quero ver vocês aqui também. Vamos pra resposta do quiz? Já ia esquecendo, ó, prometi, vamos cumprir agora. No primeiro bloco eu te perguntei quantas raças de cachorro existem. E se você respondeu a número 2, cerca de 400, você acertou. Estudiosos acreditam que existam mais de 400 raças de cachorro reconhecidas. Isso sem contar com todas as novas raças. Agora é a hora do nosso quadro, né, Direito Pet, com ele, Francisco Garcia, sempre trazendo o que é novidade. Recentemente a gente teve um caso de envenenamento aqui em João Pessoa, mais uma vez, a gente não gosta de dar esse tipo de notícia aqui no Tudo de Bicho, a gente prefere até não falar, mas aí eu conversei com o Francisco. Francisco, vamos fazer uma linha de conscientização da população. Como é que a gente pode denunciar? Se você viu ou se você tá passando por um caso ou conhece alguém que passou, e vamos reforçar que existe punição, tá? Então se você maltrata os seus bichinhos ou o bichinho de outra pessoa, não importa se ele é da rua, não importa. Existe punição pra isso, e é isso que o doutor Francisco vai falar agora com a gente. Pois é, a notícia não é muito boa, mas trata-se de gatinhos, filhotes e mães que estão grávidas, que estão sendo abandonados e abandonadas lá no conjunto João Agripino. E pessoas que não gostam desses seres estão matando, envenenando esses animais. Ninguém é obrigado a gostar de gato, ninguém é obrigado a gostar de qualquer animal, mas todos nós temos o dever constitucional de respeitar esses seres, porque eles têm o direito à vida garantido pela Constituição Federal, que é o documento mais importante, o documento jurídico mais importante que nós temos. Então, quer queiramos, quer não, os direitos dos animais estão salvaguardados juridicamente. E aí, nós pedimos encarecidamente à população que não abandone animal, nem no João Agripino, nem em qualquer outro local da cidade de João Pessoa, e mesmo da Paraíba, e mesmo do Brasil. Porque esses seres, eles sofrem quando são abandonados, eles ficam sujeitos a atropelamento, a espancamento, a envenenamento, enfim. Eles sofrem, esses animais, cães, gatos, e todos os demais que a gente conhece, porco, vaca, boi, eles têm as mesmas emoções que nós humanos. Eles sentem dor, eles sentem agonia, sentem tristeza, sentem fome, sentem frio, sentem calor, tal como nós. E quem afirma isso não sou eu, eu apenas replico o que a ciência atesta, o que a ciência estabelece na Declaração de Cambridge, assinada por 26 cientistas da área da neurociência, em julho de 2012, na Universidade de Cambridge. A denúncia foi recebida pelo NEJA, Núcleo de Justiça Animal da UFPB, que tem um Instagram, a conta no Instagram é NEJA UFPB, NEJA UFPB, e recebemos pelo direct do Instagram do NEJA. Então, quem tiver alguma denúncia envolvendo maus-tratos a animais, seja na forma de abandono, de espancamento, de envenenamento, pode entrar em contato conosco, que nós iremos tomar as providências. Mas pode também ligar para o 190. O 190, a polícia é obrigada, quando recebe a ligação, é obrigada a ir ao local onde a denúncia foi feita, de maus-tratos aos animais. Também essa denúncia pode ser feita diretamente, junto à Delegacia dos Crimes contra o Meio Ambiente, aqui em João Pessoa, onde na localidade, no município que não tem delegacia especializada, pode ser feita a denúncia em qualquer delegacia, e também pode ser feita ainda a denúncia junto ao Ministério Público do Estado da Paraíba. E em cada cidade existe um representante, ou uma representação do Ministério Público, se não naquela localidade, mas em uma cidade vizinha, em uma cidade bem perto. Então, são várias as maneiras de se denunciar maus-tratos a animais. E nós, enquanto coletividade, nós, enquanto população, temos que tomar a frente e fazer valer o direito desses seres que são tão vulneráveis, que são tão indefesos. Vocês sabem, né, que o melhor lugar de João Pessoa, da Paraíba, que sabe deste Brasil, para adquirir produtos PET, é na Casa dos Criadores. E lá vem ela, Ju, dando todo o recado. Presta atenção, minha gente, presta atenção. Que, se é novidade no mercado PET, tem na Casa dos Criadores. É tua, Ju. Boa tarde, pessoal. Eu estou aqui para passar para vocês um recadinho super especial. A Casa dos Criadores já está fazendo 30 anos, isso mesmo, 30 anos de uma bela história. Com isso, quem ganha é você aí de casa, certo? A gente vai estar com uma semana bem especial, com vários descontos. E no dia 10 e dia 11, a gente vai ter uma comemoração bem especial. Então, sinta-se convidados aí de casa para vir festejar com a gente. Fica de olho também nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, no arroba Casa dos Criadores, que lá a gente vai estar postando tudo. Então, vem para cá, vem aproveitar essa semana bem especial. Só reforçando que a Casa dos Criadores tem duas unidades. Uma fica no Bessa, na Avenida Presente Afosperna, e a segunda na Torre, na Avenida Barão de Mamanguape, as duas. Sim. Tem tudo o que você precisa para o seu PET. Ingrid, preciso para agora. Só ligar ou mandar um WhatsApp, porque tem um PET delivery, e eles me entregam hoje, até às 5 horas da tarde. Durante a semana, não. Esse horário é estendido, né? Até às 7 horas. Tudo o que você precisa tem na Casa dos Criadores. Porque, na Casa dos Criadores, o seu PET é da família. Entenda o gato pela cauda. A cauda desempenha um papel importante na comunicação dos peludinhos. A posição dela muda de acordo com o humor e com o que o PET está sentindo. Domésticos versus selvagens. Uma curiosidade é que apenas gatos domésticos conseguem ficar com a cauda erguida por muito tempo. Gatos selvagens não conseguem por causa da estrutura do corpo desses animais. Agora vamos para as posições das caudas. Quando ela está vertical, mantida alta, isso significa que o gato está se sentindo confiante e feliz. É uma hora perfeita para brincadeiras, carinhos e alguns petiscos. Enrolada na parte superior com um ponto de interrogação. Isso significa que o gato está amigável e aberto a receber carinhos, provavelmente ele já estará se esfregando pelas pernas do tutor. Se a cauda estiver direto para baixo, é porque algo está deixando o gato agitado e ele pode ter um comportamento agressivo. Se isso acontecer, deixe o pet tranquilo no canto dele. Calda curvada abaixo do corpo. O gatinho pode estar se sentindo nervoso ou submisso. O ideal é esperar que o pet se aproxime quando se sentir confortável para que ele não se sinta acuado. Se ela está estufada e arrepiada, o peludinho pode estar se sentindo agitado, seja por estar assustado ou zangado. Provavelmente, ele notou a presença de outro animal no território dele. Chicoteando para frente e para trás, ele pode estar com medo, bravo ou agressivo. Não tente brincar nessa situação. Balançando lentamente e contraída, ele está focado. Provavelmente, encontrou algum inseto ou objeto que deseja caçar. A cauda do gato o ajuda a manter o equilíbrio e também serve de contrapeso para andar em lugares altos e estreitos, além de fazer curvas fechadas sem cair. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau. 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 Tchau. E aí E aí E aí